Música Sou o Neto, proprietário da Academia Ultrafit, estou no mercado há 8 anos. Hoje nós começamos uma nova fase, que é a nossa inauguração. Nós estamos em constante evolução e hoje nós contamos com uma linha incrível da Total Health. Os alunos já gostaram, as minhas primeiras horas de inauguração já gostaram, já adoraram. Música Para a aquisição dos equipamentos foi bem difícil. Várias marcas no mercado hoje, com diversas opções, mas quando eu vi a máquina, foi nitidamente a opção da Total Health. Todos os tubos, toda a estrutura e toda a parte de vendas que me foi apresentada. A atenção do início ao fim, mesmo porque eu tive que fazer várias mudanças no meu pedido para poder conseguir chegar na minha melhor opção. A Total Health foi incrível da venda, da logística e da montagem. Dá para ver que a Total Health realmente é um time que quer entregar o melhor produto para o cliente. Para você que quer conhecer a nova estrutura da UltraFit, seja muito bem-vindo ao nosso convidado. Fica aqui na Avenida Lourenço de Souza Franco, número 1429. Estacionamento amplo e uma estrutura muito legal. Espero que vocês gostem. Música Música